Tá, eu acho que vale só pegar um ponto que o Gustavo falou, assim, quando a gente pensa, né, riscos, cases e tal, acho que tem uma série de dinâmicas dos setores que acho que devem ser consideradas, né, por exemplo, né, acho que quando a gente pensa em commodity, né, assim, é, tem uma dificuldade muito grande, né, em projeção, né, então, assim, o que a gente gasta um tempo muito grande lá com os analistas, né, é tentar estressar as premissas e tentar, de fato, né, é o ponto que ele falou do perder dinheiro, né, não pode perder dinheiro, e acho que é uma formatônica muito grande pra gente também, é tentar estressar quais são os downsides, assim, né, porque pra cima, né, principalmente com commodity, e tem outros setores também, né, a gente brinca que você sempre tem um gama short, né, assim, por que isso, né, porque vai subindo, vai ficando mais barato, parece ter mais upside, e quando vai andar contra você, isso também acontece, então, por exemplo, pegar o exemplo do petróleo, né, que veio de 100 pra 70 e agora pra 85 de novo, a volatilidade que você vê nessas empresas, né, é muito grande, né, e muitas vezes, né, as pessoas vêm em programas e falar de cases e tal, e as commodities estão subindo e fica mais barato, vai ficando 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 mais barato. Isso, né, de pensar, tentar ficar pensando em que que é o preço normalizado da commodity, mas isso também vale pra setores em que você tem muita alavancagem operacional, né, então, no caso do varejo, por exemplo, né, que você, é, quando, poxa, tem agora, né, que a gente tá, claramente nos últimos dois trimestres, e provavelmente nesse agora também, as empresas estão desacelerando a receita, a margem tá piorando e tal, e aí você começa a ter revisões muito grandes de lucro, assim, sei lá, pegar o exemplo da Renner, né, acho que a Renner, desde da eleição, caiu de uns 28, 30 pra quase 17, né, você fala assim, caramba, tipo, assim, é a maior empresa do setor, se você fizesse um filtro fundamental, assim, você fala assim, olha, é a maior empresa do setor, poxa, caixa líquido, poxa, ela vai ganhar market share, né, ela tava ganhando market share antes, né, mas, enfim, você tem essa revisão toda de lucro, então, quando a gente pensa o portfólio, e principalmente nesses cases em que você tem uma oscilação de margem, uma oscilação de lucro potencial muito grande, principalmente pra baixo, eu brinco que às vezes o Net Exposure em si ele não é a coisa mais importante, mas quanto que você tem, eventualmente, desses setores, então, quanto você tem de commodity, quanto você tem de cíclico, ex-bancos, né, porque bancos no Brasil é uma outra dinâmica, mas quanto você tem de varejo, né, quanto que é mais ou menos a alavancagem média dessas empresas que você tem no portfólio, e aí acho que uma outra parte, que é também importante pra caramba, é que essas empresas normalmente negociam, principalmente na parte de consumo de varejo, negociam a múltiplos razoavelmente altos, né, elas nunca vão treinar como o Itaú tá treinando a 6, 7 vezes lucro, né, então, o que acontece também é que os fluxos de caixa delas tem muito sensibilidade de juros, então, o juro abre, o juro fecha, tem o negócio lá do macro, fiscal, não sei o que, as empresas ficam com a valoridade muito grande, né, então, quando a gente tenta pensar o portfólio, a gente tenta ficar pensando, né, o que que é o que é commodity, o que que é cíclico, mais cíclico, e o que que é a parte lá que eu brinco que é o NTNB+, ou é a parte resiliente das empresas na bolsa, né, que aí vai estar as empresas de utilities e tal, então, hoje, assim, né, respondendo a tua pergunta, né, só tô dando, então, porque acho que é um, acho que as pessoas tem que entender que isso faz muita diferença no ponto de vista de composição, né, que você pode estar com 70% razoavelmente conservador, e você pode estar com 50% muito, muito mais betado, né, as pessoas tendem a usar o termo de betado, mas o beta no Brasil eu acho meio ruim, porque o beta contra o Ibov, né, é um índice meio, meio esquisito, assim, principalmente dada a concentração em Vale, Petro, etc. Então, assim, o que a gente tá hoje, tá, a gente tá com mais ou menos 70% de net, mas a gente tem gross exposure, né, então, basicamente, né, a gente tem um book de long and short razoavelmente grande, no fundo, então, é, basicamente, a gente, o que a gente tá à disposição hoje, tá, mais ou menos, 150%, 160%, é, de, de, de gross, né, então, na prática, a gente tá com 110 comprado, né, e os 40 vendido, que aí dá esses 70, então dá os 150. E aí, na prática, a gente hoje tem os 15% de commodities, que é, basicamente, né, a gente comprou, desculpa, 10% de commodities, basicamente, são, é, a gente tá comprado, né, na Petro Rio e Petro Recôncavo, é, a gente se aproveitou dessas quedas recentes aí, né, isso antes, já antes do, do petróleo da OPEP lá, enfim, cortar a produção, então, assim, foi, foi bom pra gente esse, esse movimento, mas a gente também tem uma visão meio que, de ficar olhando pra qual ponto que a gente vai, vai, vai ter menos exposição, porque, principalmente, por essas dificuldades todas de, de projeção do ativo, e aí, a gente vê risco, né, a gente tem uns 30% de, então, tem 10, uns 25, 30% de cíclico no net, né, e uns 30% da parte resiliente, que aí, vai ter Equatorial, Eletrobras, Rumo, como as principais posições, tá? Os cíclicos são o quê? São esses de... É, aí vai ter, é, assim, no cíclico eu tô botando bancos também, tá, então, é, a gente, eu só tô, eu diferencio quando eu falo do, da maneira de, de pensar o portfólio e pensar os cases, mas, hoje, a principal posição do cíclico é Smartfit, é, é uma posição, enfim, que a Conabia teve aqui, ano passado, ela até falou, é, acho que é uma empresa que, enfim, ela tem, é, questões, é, estratégicas do posicionamento dela no setor muito vencedores, principalmente por, enfim, mas a gente, não tô aqui pra falar disso, depois a gente fala, é, mas, enfim, essa é a principal posição do, da parte cíclica ali, ex-bancos, né, e aí, BTG também é uma posição bem relevante pra gente, é, BTG ali é a primeira, segunda posição, né, quando a gente olha, o, hoje, né, ela não era, ele, enfim, se tornou esse ano, é, e aí, enfim, a gente tem a parte grande lá em Eletrobras, Equatorial, e, a gente Energias agora vendeu, mas, enfim, eu vou querer entrar mais no detalhe, dessas, dessas teses, principalmente Smartfit, BTG e Rumo, mas só apertando a tecla SAP ali, então, só pra todo mundo ficar na mesma, na, na, no mesmo vagão aí da, da explicação, né, o Gross Exposure, ele, basicamente, é você somar o quanto você tem de long e o quanto você tem de short, porque aí é a exposição que você tem no portfólio. É que a gente chama de exposição bruta, né, então. E aí, e aí, isso tá 150% mais ou menos, mais ou menos, porque a soma dos 110% comprado, 40% vendido. Isso, que aí dá 70, né. Isso, e aí a exposição net é 70, porque, é, essas, essa posição vendida não necessariamente é direcional, né, muita coisa é par. Pode ser par, e pode ter um pouco, a gente tem até um pouco dos índices vendidos, e um pouquinho também pra redear um pouco a carteira. Os índices são os Ibovespa e S&P. É, Ibovespa e S&P e Russell 2000 também. Russell 2000, olha lá, viu o episódio do Cerise, acho que ficou, saiu comprar. A gente já tá, já tá um tempo nessa. Ah, tá, então, não foi, Cerise, não foi você. Beleza. Só pra entender também, ah, você fica 110% comprado, porque com o dinheiro que você vendeu os outros 40%, você compra mais coisa. Isso. Às vezes, né, a gente opera muita opção, né, então, às vezes, eu tô falando da opção, operação delta, né, então, eu tenho um call spread, isso soma na exposição, e aí eu não preciso ter ação, eventualmente. Então, só, não é necessariamente eu tô 110% comprado em ações, tá. Isso é a exposição total de todas as opções, que são cases long, né. Legal. Bom, então já tem uma fotografia, depois a gente tinta mais o detalhe, mas 110% comprado, 70% vendido, 40% vendido, dá 70 net, 150 gross, exposição, a maior parte ali. Isso é hoje, tá, só pra, só pra, antes da, antes da, na terça-feira a gente tava com um gross mais alto, tá. Como foi terça-feira pra você? A gente, na quarta, né, a gente subiu quase 8%. É, eu dei um spoiler no, no Puro Malte, o podcast aqui da Empiricus, eu citei que você vinha, e aí eu falei que na, no dia lá do IPCA, o fundo foi bem ali, que a gente recebeu. É, a gente subiu quase 8%, a gente tava naquele dia, na abertura, quase 145, com, a gente tava com mais short, então tava com 60, então tava com 200 de exposição bruta. Aí, na hora que saiu o, 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 o dado, a gente reduziu o hedge rápido, assim, logo que, logo que saiu, aí foi pra 90, então a gente ficou com 140, com 50 vendido, né. E aí, enfim, foi um dia super bom, mas aí a gente tava com mais risco do que a gente tá hoje, tá, só pra, a gente foi diminuir um pouco o risco esses dias. Só pra, só pra, só pra, só pra, o pessoal entender o fio, né. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho pra receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube pra levar esse conteúdo pra mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. Música 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 Música